Olá, falando em administração hoje vai conversar com o professor e administrador Gildo Galindo. O professor ele é membro do Conselho Federal de Administração, é vice-presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, é professor há mais de 40 anos e vai nos dar o prazer da entrevista hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo à TV e Rádio CRRJ. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por ter vindo aqui conversar com a gente sobre a sua história que, além da administração estar sempre presente por causa da sua formação, o senhor escolheu a educação também para fazer parte da sua vida e conviveu com o professor e administrador Belmiro Psiqueira. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para os administradores e para os estudantes que nos assistem um pouco dessa sua história. Bem, essa história ela repleta de sucessos, também de insucessos e alegrias que nós temos ao exercer essas funções. Você falando aí de Belmiro Psiqueira, realmente nos traz uma lembrança muito agradável da sua presença, tranquila, participativa, uma pessoa que realmente deixou profundos sentimentos na categoria dos administradores. E eu conheci Belmiro quando fui exercer em 1985 como membro do Conselho Federal de Administração e lá estava Belmiro Psiqueira. Então tive a satisfação, até a um fato assim inusitado, eu fui presidente do Conselho Regional de Administração de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e território de Fernando Noronha. E lá nessa presidência nós então incentivamos que houvesse, por parte do Estado da Paraíba, a sua independência, a sua emancipação. Essa época era a época que várias regiões estavam em um conselho só, não é como hoje, cada Estado tem a sua. A quarta região e congregava esses três Estados e o território na época de Ferreira e Noronha. E então nós fizemos tudo o possível para que houvesse realmente essa emancipação de Paraíba e Rio Grande do Norte. E quando eu fui eleito presidente do Conselho Federal de Administração, o professor Belmiro Psiqueira, num gesto sempre magnânimo dele, pediu para que eu fosse o relator, quer dizer que eu fui presidente e conduzi até que fosse a emancipação. E lá nós então elaboramos o relatório dando a emancipação a Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu conto isso como um fato realmente relevante. E o professor Belmiro foi uma figura que nos impressionou. Ele exerceu a vice-presidência por algum período e disse que tinha o sonho de ser presidente do Conselho Federal. E que eu fosse vice-presidente dele porque ele só queria ficar ao mandato. Infelizmente, ele nos deixou nesse interregno de tempo e realmente não pôde realmente acalentar esse sonho que ele tinha de participar uma vez como presidente efetivo do Conselho Federal de Administração. Mas as contribuições também dos outros participantes do Conselho Federal foram muito significativas. E nós tivemos realmente uma construção de uma profissão com muito zelo, muita dedicação. E hoje as pessoas que estão à frente do Conselho Federal, o professor Sebastião, Melo e tantos outros representantes dos diversos estados da federação, tem de forma bastante acentuada, defendendo realmente esse papel para fiscalizar o exercício da profissão da forma mais eficiente e digna possível. Então, nós realmente temos uma trajetória que realmente não podemos realmente destacar, mas podemos dizer que todos participaram de uma forma muito efetiva e que hoje a profissão realmente tem um respeito na sociedade brasileira. Hoje, além do que o senhor contribuía no Conselho Federal de Administração para a profissão, efetivamente, o senhor contribui para a profissão dentro da educação como vice-presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação da ANGRAD. Como é esse trabalho que o senhor realiza lá ao longo desses 15 anos? Bem, uma opção da minha vida foi realmente a educação. E realmente por quê? Porque eu acho que é a única forma que nós temos de resgatar a nossa sociedade. Até havendo um pensamento muito interessante de Federico Maia, dizendo que para resolver os problemas do mundo só existem três alternativas. A primeira é a guerra, que não é solução. Ela deixa sequelas enormes nas pessoas, nas sociedades. A segunda, a revolução. Nós muitas vezes tiramos um governo tirano e colocamos um pior ainda, é o que tem acontecido. E a terceira alternativa é a educação. Porque essa é lenta, é gradual, exige respeito, exige dedicação. E talvez seja a única alternativa que a sociedade atual tem para resolver os seus problemas. Então, nós nos dedicamos, estivemos no Ministério da Educação durante três anos, como secretário adjunto do primeiro e segundo grau naquela época. Ficamos como pró-reitor da Universidade de Pernambuco durante alguns anos. E hoje nós somos diretor adjunto de pós-graduação, pesquisa, da Faculdade Frasileira do Recife. É uma faculdade confessional de 74 anos, que vem formando essas gerações na cidade do Recife e no todo o Nordeste brasileiro. Então, daí nós tivemos um passo que foi associar a minha atuação no Conselho Federal de Administração, no Conselho Regional de Pernambuco e, concomitantemente, também na ANGRADE, pela minha qualidade de professor, que fomos durante talvez 30, 40 anos, já exercemos essa atividade. E então tivemos realmente a vantagem de estar realmente na vanguarda desses movimentos todos. Até quando a profissão foi ser regulamentada, eu até lembrando ainda do David Siqueira, nós tivemos uma participação muito efetiva, porque naquela ocasião nós tínhamos a lei, a lei que autorizava e criava a profissão de administração, mas não estava regulamentada. Então eu tive a oportunidade e a sorte, como presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Administração do Pernambuco, da Universidade do Pernambuco, ter um contato direto com o presidente da República, quando ele foi a Recife. E ele disse, cada um dos diretórios fez as suas reivindicações, quando chegou a minha vez, qual era a reivindicação que eu tinha? Eu disse, a minha reivindicação é a regulamentação da profissão do administrador. Quem era o presidente? Costa e Silva. E três meses depois a regulamentação foi feita, porque eu tive a sorte de fazer essa proposta a ele, independente de qualquer questão de regime militar ou não, nós precisávamos que a nossa profissão fosse regulamentada. Então ninguém tinha tido acesso até a ele. E eu tive uma sorte, um lampejo da vida, de dizer a ele que queria ser esse pleito, e ele pediu ao ministro da Educação na época que tomasse as providências devidas. E realmente aconteceu, tanto com esforço meu. Nessa época, o Belmiro Siqueira era diretor do DASP, diretor-geral do DASP. Então toda essa junção de esforço fez com que a nossa profissão acontecesse. E hoje na grade nós temos, então, uma participação muito efetiva na questão como fomos diretor de ensino e pesquisa durante quatro anos. Então nós tínhamos cerca de 600 artigos escritos pelos estudantes e professores, que são submetidos para apreciação dos nossos pareceristas. Desses nós escolhemos 110 artigos, são 11 áreas que são lançadas para que os temas, para que os estudantes façam. E esses artigos, e então nós já fazemos as apresentações desses artigos no local do evento. E esses eventos têm sido realmente prestigiados pelos estudantes. Eu digo aqui aos estudantes que no lançamento agora dessa nova edição, que nós iremos realizar esse encontro Enangrade em Belo Horizonte, de 8 a 11 de novembro, nós estaremos lá recepcionando a todos. E queremos que os professores e os alunos realmente façam os seus artigos, redigem os seus artigos e mandem como submissão para a comissão, para que eles possam realmente contribuir para a melhoria do ensino de administração. Para ter informações a respeito do evento, acessa o site da Enangrade, que vai poder saber exatamente de que maneira encaminhar esse artigo, qual é a formatação, o número de páginas. Exatamente. Nós temos o regulamento que está sendo expedido, agora vamos começar isso no dia 12 de maio. No dia 12 de maio nós estartamos o processo para as pessoas poderem encaminhar. E lá tem o número de páginas, como deve ser feito, quais os assuntos, são 11 temas. Então o estudante de administração e o professor podem realmente escolher um desses temas, e este ano nós queremos dedicar muito à questão pedagógica. Porque sabemos que se nós não tivermos uma preocupação com o projeto pedagógico do curso, e se os professores e os alunos não estiverem realmente sintonizados com esse projeto de curso, as aulas não têm relevância, as atividades acadêmicas, elas não têm consequência, porque não existe um caminho. E hoje currículo, nós sabemos há muito tempo, currículo significa um caminho a ser perseguido. Um currículo não são as caixinhas, as disciplinas, isso é do passado. O currículo é aquilo que nós vamos perseguir, aonde queremos chegar. E nós queremos chegar o quê? A que os estudantes de administração, eles terminem o seu curso, e eles estejam aptos a exercer a sua profissão no mercado de trabalho. E o que o mercado de trabalho os aceite pela sua qualidade. E não existe coisa melhor para um empresário do que ter um bom administrador, um bom gestor. Hoje não existe mais amadorismo e administração. Isso acabou. Essa tentativa de acerto, erro, isso não é mais possível. Nós colocamos, às vezes, uma empresa na mão de uma pessoa inábil ou sem uma formação adequada. E quantos desempregos acontecem por conta dessa incompetência? Nós hoje dizemos que um médico mata uma pessoa. Nós dizemos que o engenheiro fez uma edificação não bem calculada e que houve um desastre. E o desastre dos administradores, quando estão gerindo uma organização, e fazem com que essa organização despenque, caia, e as pessoas fiquem desempregadas. E não existe coisa pior para que nós vemos o fim de uma organização que tinha tudo para crescer e, por conta de uma ineficiência do administrador, ela deixa de existir. E a sociedade é quem paga esse alto preço, que não tem realmente um valor que possamos equiparar, a não ser do desano, desassossego e desestruturação da sociedade. O senhor falou no começo que talvez a única solução seja a educação e falou da necessidade dessa mudança na educação, que hoje as matérias precisam, entre aspas, conversar entre si, que elas não são como caixinhas, não são como gavetas, não são segmentadas, não são fragmentadas. Isso é um desafio para o professor trabalhar dessa maneira, já que grande parte dos professores que já têm um pouco mais de idade, tiveram outras referências como professor, porque a gente sempre teve aquele professor que a gente gostava mais e que a gente se espelha nele quando a gente vai para a frente dos alunos. Como é que é isso? Existe essa dificuldade? Ou já é possível separar a referência que você teve, já trabalhar dessa maneira, como a educação moderna, a pedagogia moderna hoje nos traz? É uma enorme dificuldade. Não é fácil. E aí os professores vão me entender, nós estamos falando aqui, nós fomos formados dentro de um padrão. Esse paradigma realmente foi durante a nossa vida. Nós temos esse DNA da forma como nós fomos educados. Nós fomos bem-sucedidos, porque a sociedade recebeu de nós realmente uma grande contribuição. No modelo das empresas do passado, nós tivemos uma grande contribuição para a sociedade. Agora se altera essa sociedade. Essa sociedade agora o que acontece? Nós temos uma empresa, os tradicionais, seria talvez da minha idade, que estão continuando trabalhando como eu continuo. Nós temos a geração X, geração Y, geração Z, tudo dentro de um mesmo espaço se comunicando e precisa realmente de resultados positivos. E o que é que a escola pode fazer por isso? Então, eu estava dizendo que o professor entende, nós temos uma dificuldade enorme de fazer essa inovação, de ensinar o diferente. Procuramos várias formas. A sala de aula realmente é um lugar privilegiado, mas não é o único lugar do aprendizado. As atividades complementares aí, que realmente, se elas bem exercitadas, elas dão uma contribuição enorme, porque é o que você consegue fora da sala de aula e traz para dentro da sua vida acadêmica. Então, existem mecanismos enormes. Agora, nós estamos realmente nos debatendo. Por isso é que a ANGRAD vai lançar esse tema agora, do projeto pedagógico do curso de administração para a melhoria da qualidade. E isso é um tema que nós queremos discutir, desde a questão do estágio supervisionado, do TCC, dos cursos que algumas faculdades têm, da atividades complementares, da aula propriamente dita e do plano de ensino que todo professor deve ter no começo do ano para orientar os seus alunos. Então, voltando à sua pergunta, eu diria que realmente é difícil. Eu sei que os professores têm tentado realmente fazer isso, mas também, por outro lado, os alunos, eles rejeitam qualquer inovação porque eles preferem, de uma certa alunos, a acomodação e receber do que ser agente ativo no processo educacional. E o aluno hoje tem que ser o aluno que pergunta, o aluno que responde, o aluno que dialoga. E o professor hoje deixou de ser o professor que sabe de tudo, mas apenas é um professor que vai mediar esse encontro do que existe. Porque hoje, muitas vezes, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma instituição do século XIX, com as cadeiras, etc e tal. Nós temos um professor do século XX e um aluno do século XXI. Então, esse diálogo é difícil porque nós estamos em situações completamente diferentes uns das outras. mas temos certeza de que a sociedade brasileira sempre soube resolver seus problemas e ela vai conseguir resolver esses problemas. E não só é administração, não. Todas as áreas do conhecimento estão com esses problemas. Eu disse aqui há pouco tempo, nós estávamos conversando, que a OAB, cerca de 10% dos que terminam o seu curso, eles conseguem passar no curso da OAB. Então, realmente, é uma situação que todos têm que se dar as mãos. É hora, Ministério da Educação, deixar as suas regulamentações, às vezes, anacrônicas, né? Porque o ideal era que o aluno tivesse realmente um encaminhamento e esse encaminhamento fosse para que ele assumisse a empresa como um médico, que ele está lá estudando, praticando e já está fazendo a residência médica e vai atuar depois nos hospitais. Então, mas nós temos certeza de que, realmente, com esforço, com a contribuição do Conselho de Federal de Administração na parte profissional, que ele cuida disso, na ANGRAD, como instituição preocupada com o ensino de administração, o MEC também tem dado contribuições valiosas. E nós, professores, é que temos que fazer com que esse diálogo aconteça, o aluno possa realmente participar. E a única razão de ser do professor é o aluno. Se nós não tivermos um aluno que saia com qualificação, nós não cumprimos o nosso papel. Então, eu desejo que os alunos, realmente, também tenham essa vontade de, realmente, chegar a terminar o seu curso e poder ser um profissional de respeito e que todos estejam em busca do seu trabalho. E dentro dessa escolha, quem sabe não ser um professor também, né? Sim, e porque o administrador, ele, para ser um bom administrador, ele tem que ter três coisas. A questão técnica, né? Ele tem que conhecer o que está falando, né? A parte conceitual, os conceitos são importantes. E ele é um educador. Todo o administrador só exerce a administração quando ele está supervisionando pessoas. Quando ele está elaborando um trabalho de cabeça baixa, ele não é administrador. Ele é administrador quando ele está fazendo com que as pessoas façam as coisas. Isso é que é, realmente, o administrador. Então, o administrador, como um chefe, supervisor, coordenador, ele é um educador. Quantas vezes o chefe, ele é indagado sobre questões de trabalho? Todas as horas, todos os instantes. Então, se ele não exercer o papel como educador, dificilmente aquele seu funcionário terá relevo, fará um bom trabalho, exercerá bem a sua função. Então, nós temos que ser educadores. E aqueles que vão ser, e são alunos hoje e amanhã, vão segurar esse bastão e vão levar com que esse ensino de administração esteja cada vez melhor, porque eles são de gerações mais novas, estão mais aptos à realidade atual, para que possamos ter escola e empresas dialogando em sintonia. Professor, mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar, que você gostaria de falar para os administradores e para os estudantes que nos escutam? Eu queria agradecer a Wagner Siqueira pelo convite, a você pela gentileza aqui, dizer que nós vimos de uma terra longínqua, não é do fim do mundo, como disse o Papa Francisco, mas é Pernambuco, é um estado nordeste sofrido, mas aguerrido, e deixar só uma mensagem para os administradores, os estudantes de administração e professores, de que essa batalha não é minha, é uma batalha de todos nós, e realmente eu dedico talvez 40 anos da minha vida a atividades não remuneradas, como os conselhos federais, associações, sindicatos, a ANGRAD, e que nós façamos realmente esses encontros, desses encontros, quase que uma conjugação de esforços, para que a gente faça com que o curso de administração realmente seja um curso que seja respeitado pelos empresários, pelos administradores públicos e por todos, e tenho certeza, se essa nação não for bem administrada, nós não teremos sucesso nem na economia, nem em nenhuma das áreas que nós possamos pensar. Então, nós somos os líderes, em qualquer processo, todas as profissões são importantes, mas quem lidera o processo é o administrador, seja no hospital, seja na fábrica, seja na agricultura, ele é o condutor do processo e com que os outros façam as coisas bem feitas. Então, agradecer essa oportunidade aqui e desejar que realmente esse programa tenha continuidade e que outras pessoas possam realmente trazer suas contribuições, para que a gente realmente possa ter aqui, realmente, administradores e a profissão do administrador sempre respeitada e qualificada. Professor, muito obrigada pela sua vinda aqui na TV e Rádio CRRJ. Gostaria de deixar o convite para o senhor voltar mais vezes, porque é muito bom entrevistar pessoas que contribuem para esse processo da administração, estudantes, certamente, que estão nos ouvindo, se sentem mais importantes nesse momento, sabendo que tem pessoas como o senhor comprometidas com esse processo e lutando pelo futuro deles, porque, acredito eu, que seja isso que os estudantes esperam, o empresário também que está nos assistindo, sabendo que terá profissionais mais capacitados. Então, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a vocês. Falando de administração, fica por aqui. Até a próxima entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho